Fala, pessoal! Muito bom dia para vocês. Seja bem-vindo ao BMC Primarket, com as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação e análise nesta quinta-feira, 20 de outubro. Aliás, hoje o dia começou no vermelho na maioria das bolsas mundiais, após o mercado à vista dos Estados Unidos. Vamos interromper aí uma sequência de duas altas consecutivas, pressionado por recordes de inflação na zona do euro e o Reino Unido, em meio também à perspectiva de um FED mais agressivo. Bom, a agenda de hoje tem como destaque os pedidos de auxílio-desemprego, a partir das nove e meia, números de moradias usadas às onze e meia da manhã e índice de atividade industrial de outubro, também nos Estados Unidos, às nove e meia também. Além destes indicadores, mais membros do FED voltam a discutir nesta tarde. À noite, sai o índice JFK de confiança do consumidor do Reino Unido, referente a outubro. No Brasil, não há indicadores econômicos relevantes a serem divulgados no dia de hoje. Bom, durante o pregão de ontem, os principais índices de Nova Iorque quebraram uma sequência de altas de dois dias, mas ainda caminham para um ganho semanal. As ações da Tesla recuaram 4,5% no aftermarket, depois que a fabricante de veículos elétricos divulgou receita no terceiro trimestre, que ficou abaixo das expectativas, embora os lucros tenham superado projeções. No front corporativo, Alaska Air Group, Freeport, Tractor Supply, American Airlines, Union Pacific, CSX, AT&T, devem divulgar os resultados hoje. Bom, vamos então aos índices futuros. A gente começa aqui com o Dow Jones, Dow Jones agora com alta de 0,39%, S&P 500 com alta de 0,18% e Nasdaq com queda de 0,07%. Na Europa, os investidores avaliam novos dados econômicos da Alemanha, um aumento acentuado nos rendimentos dos títulos e caos político no Reino Unido. As bolsas regionais fecharam ligeiramente em baixa na sessão de ontem, com os agentes do mercado digerindo novos dados de inflação do Reino Unido e avaliando também as expectativas de aumento das taxas e os temores de recessão. Além disso, a incerteza política continua no Reino Unido. O índice de preços ao produtor alemão subiu 45,8%, acima das expectativas dos economistas consultados pela Reuters, que eram de 44,7%. O resultado aumenta as preocupações de que os números mais amplos da inflação continuem subindo nos próximos meses. Vamos aos números também na Europa. CAC na França com alta de 0,34%, DAX na Alemanha com queda 0,49%, o índice Eurostox estável agora? Não, falei besteira. O índice Eurostox com queda 0,20%. O FTSE no Reino Unido, aí sim, esse sim, estável. E o índice FTSE na Itália com alta de 0,19%. As bolsas na Ásia fecharam em queda com incerteza sobre crescimento econômico. O índice Hanseng de Hong Kong reduziu algumas de suas perdas anteriores e fechou menos 1,33% depois de cair 3%, atingindo seu nível mais baixo desde maio de 2009. No câmbio, o iene do Japão enfraqueceu mais de 150 por dólar americano no final da tarde na Ásia, uma baixa de 32 anos em relação ao dólar. A moeda encerrou a sessão cotada 149,85 por dólar. O Banco do Japão anunciou operações emergenciais de compra de títulos, oferecendo a compra de 100 bilhões de ienes, ou pouco mais, de 666 milhões de dólares. Isso em títulos do governo japonês com vencimentos de 10 a 20 anos e outra tranche no valor de 100 bilhões de ienes com vencimento de 5 a 10 anos. Xangai na China fechou em queda de 0,31%. Nikkei no Japão com queda de 0,92%. Hansen em Hong Kong com queda de 1,40%. E COSP na Coreia do Sul com queda de 0,86%. Bom, tanto o contrato do petróleo tipo WTI quanto o Brent começaram subindo hoje com a cautela sobre o aperto da oferta contrabalançando o impacto negativo da demanda incerta e notícias de que os Estados Unidos vão liberar mais petróleo de suas reservas. Já os preços do minério de ferro na Bolsa de Dalian voltam a cair forte após ensair uma leve recuperação na véspera, com riscos de uma recessão global e desaceleração da China devido a sua política de Covid-0 pesando sobre a commodity. O minério de ferro de negociado na Bolsa de Dalian teve baixa de 3,05% a US$92,23. Petróleo Brent agora altas 1,69% e o petróleo WTI agora com alta de 2,22%. Bom, agora é hora de chamar o Guga Almeida, CEO da Trading Insights, para fazer parte aqui do nosso Primarket. Oi, Guga, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Guga. Guga, já queria começar falando com você que Petrobras, Prio, 3R Petroleum sustentaram a alta da Bolsa ontem, já Americanas liderou aí as quedas. Qual que é a sua análise do que aconteceu na Bolsa no dia de ontem? Bom, Felipe, continuamos aí com todas essas questões relacionadas à movimentação dos investidores, principalmente a tudo que está atrelado à commodity de petróleo. Como tu bem mesmo colocou, tem um cabo de guerra aí entre Estados Unidos querendo colocar o barril do petróleo abaixo de US$80, o PEP querendo colocar acima de US$90. e isso tem mexido com o comportamento dos mercados. A gente sabe tudo o que está acontecendo em relação à escassez de distribuição da commodity lá na Europa e isso tem feito o mercado ganhar um tom mais especulativo de curto prazo. Então, eu continuo otimista em relação aos movimentos da nossa Bolsa para o período pós-eleitoral, principalmente. Mas sabemos aí todos os desafios que a gente tem nessas próximas duas semanas até o dia 30 de outubro, que é o dia das eleições do segundo turno aqui no Brasil. O que você trouxesse aí para a gente o seu gráfico aí, a análise do Ibovespa aí, tanto de ontem, hoje, o que você vê? Bom, vamos lá. O que eu estou enxergando aqui? Olhando, começando aqui pelo Ibovespa. Nosso mercado... Show. Um minutinho aqui. Ibov, vamos aqui no gráfico diário. O que nós estamos tendo aqui, Felipe? Ao longo dessa semana, três dias de alta. Ontem, nós tivemos uma alta aqui do nosso índice Ibovespa de 0,46. O mercado abriu com gap de alta. Deixa eu puxar aqui para o índice futuro. Não sei o que, perdão. Abriu com gap de baixa. E aí, o mercado passou praticamente lateralizado entre os patamares de 117, 150 e o patamar de 118, 360. Eu no pre-market de ontem falei que, puxa, a gente teria espaço para ir até 118, 950, mais ou menos. Era o número que eu tinha colocado aqui ontem para vocês. A máxima do dia no índice futuro acabou chegando em 118, 475. Muito pouco não chegou no nosso preço que nós tínhamos. Então, tinha o entendimento que nós tínhamos mais espaço para ter um ajuste, uma correção do preço do que continuar performando no movimento de alta. Então, era muito apertado o movimento de alta. O mercado continuou em um tom positivo, o mercado continua com uma expectativa positiva e isso tem feito com que os movimentos, uma vez que a expectativa de alta e o upside não é muito longo, tem feito com que os movimentos sejam mais trancados, mais espremidos. Acredito que para a gente poder ter um movimento forte de novo, no intradiário principalmente, nós precisamos aqui de algum tipo de correção um pouco mais acentuada aqui no curto prazo para poder ganhar essa força. Lembrando também que ontem falamos com o Filipe Fradinho, Daniel. E o Filipe Fradinho comentou ali sobre o momento que nós estamos aqui do Ibovespa e havendo o rompimento daquela linha de tendência de baixa, os preços tendem a se acelerar. Aí quem sabe a gente ir buscar patamares até mesmo de turbo-histórico. Legal. E o dólar, Guga? O dólar? Bom, boa pergunta. O dólar, Filipe, na minha opinião, a gente tende a ficar, como falei ontem, a gente tende a continuar com o dólar mais trancado até as eleições. Acredito que, havendo uma vitória de Bolsonaro, a gente tem uma possibilidade maior do dólar sofrer uma correção e a gente se beneficiar, o investidor estrangeiro conseguir perceber que, poxa, tem como se beneficiar dessa margem que nós estamos tendo aqui, desse juro real que nós estamos tendo aqui, uma vez que a nossa inflação projetada e a taxa de juros que a gente tem, a gente tem um spread de quase de 8% nesse ano. Então, eu acredito que tende a sofrer um ajuste, uma correção no caso de Bolsonaro. Se, por um acaso, via Lula, em função de algumas incertezas, algumas questões de curto prazo e o fortalecimento da moeda em função da elevação de juros lá fora, o dólar tende a performar um pouco mais e a gente pode ter uma surpresa negativa. Mas, por um dia de hoje, o que eu estou enxergando aqui agora, a fotografia de agora, o que eu estou enxergando aqui, Filipe? Estou enxergando que a gente tem espaço aqui para um dólar corrigir novamente aqui para 5,24, 5,24, 5, até 5,21. Esse é o movimento que eu acredito que podemos ter aqui de correção no dólar. E o movimento positivo para o dólar seria para ir buscar a região de 5,35. Boa, legal. É isso aí. Agora, Guga, vamos chamar aqui para a nossa conversa o Pedro Canto, analista da CM Capital Markets, que já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Daniel. Bom dia, Guga. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Beleza? Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui, pessoal. Legal. O Guga quer já começar perguntando alguma coisa já para o Pedro, direto, é contigo. Bom, vamos começar aqui, Pedro. A gente tem uma curiosidade muito grande de como é que está a cabeça dos analistas. Sabemos que é uma análise, é um ponto de vista. E antes de aprofundarmos aqui em algum setor, algo do tipo, queria enxergar qual é a visão que você está tendo. Sei que a gente está aqui entre primeiro turno e segundo turno de eleições, o que deixa mais nebuloso o cenário. Podemos ter aí uma surpresa positiva ou negativa a qualquer momento. Mas queria que você traçasse primeiro um cenário de base que você está enxergando aqui para o nosso Ibovespa, antes da gente aprofundar, e depois queria entender contigo quais setores estão chamando mais atenção. Certo. Bom, eu acho que uma boa parte da precificação já foi feita no primeiro turno, apesar da gente ainda... A questão do executivo ainda está a ser definida, mas a parte do legislativo, tivemos uma vitória maior do centro, centro-direita, então acho que a política fiscal ali seria um pouquinho mais rígida, então o mercado até já deu aquele baita gap na segunda-feira, né, obviamente uma vitória do Bolsonaro, acredito que o mercado iria dar mais um rali aí, mas... Se quiser compartilhar a tela, pode compartilhar, tá, Pedro? Se você quiser compartilhar a tela conosco, pode compartilhar, mostrar o seu cenário, fica à vontade. Eu não sei como é que eu consigo compartilhar aqui, pessoal, que é a primeira vez aqui, eu estou com o gráfico aberto. Tem um botão de compartilhar aí em cima, você vai ver que na nossa tela aqui que estamos conversando, tem um botãozinho ali de compartilhar a tela, aí você clica e aí consegue compartilhar, escolher a tela que você quer compartilhar. É, muito bom. Cara, para mim não está aparecendo aqui o botãozinho, tem uma engrenagenzinha aqui, mas, enfim, depois eu vejo aqui com o pessoal do suporte. Mas então acho que... Bom, vamos continuando aqui, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem problema. Mas acho que uma boa parte já foi precificada. Obviamente, uma vitória do Bolsonaro, o mercado ia gostar, ia ter uma segunda parte do Rally. E setores, né, vamos comentar um pouquinho dos setores. Temos essas notícias de curto prazo, eleições, mas pensando já num cenário um pouco mais macro, né, já, o Brasil já está num estágio avançado aí do ciclo de juros, né, já se começa a discutir quando que a gente vai começar a cortar os juros. Se fala aí no segundo semestre de 2023. Então, pensando nos ciclos de mercado aí, acredito que setor de incorporadoras, né, tende a se beneficiar dessa queda de juros. Cíclicos domésticos, né, consumo. Talvez setor financeiro, por causa do spread bancário, tende a ser um pouquinho mais prejudicado. E commodities, né, como o Hugo já mencionou ali, temos a OPEP querendo jogar o petróleo para cima, os Estados Unidos para baixo, né, commodities sempre um desafio. Minérios de ferro, essa incógnita da China aí, temos o Congresso agora do Partido Comunista, inclusive atrasaram a divulgação dos dados econômicos, né, o mercado, eu acho meio estranho, né, pulga atrás da orelha. Então, o setor de commodities, acho que está um pouquinho mais nebuloso o cenário no momento. Mas daqui para frente, acredito que setores que tendem a se beneficiar aí, desse provável novo ciclo de afrouxamento monetário, que o Brasil vai sair na frente aí de vários países. Bacana, bacana. E vamos lá, né, tem como nos trazer aqui uma... Eu queria entender qual é o teu cenário positivo para o Ecovespa, se dá para dizer algum número, qual é o teu cenário negativo para o Ecovespa, se puder dizer algum número, e o que poderia ser de trigger? Então, principalmente para que o nosso público consiga, se nortear, o que a gente tenta fazer aqui no pre-market? Pô, o que pode acontecer de fato? Como é que está a previsibilidade? Está mais otimista? Está mais pessimista? O que puder ajudar aqui vai ser maravilhoso, né? Já que a gente não consegue... Eu sei que sem compartilhar a tela fica mais difícil, mas vamos tentar... Vamos tentar, pelo menos, traduzir em palavras aqui o que pode vir a acontecer. Não sei se tem alguma média que você acompanha, algum indicador que chama mais atenção, algum momento, algum timing do mercado, enfim. Bom, pensando em múltiplos, fundamentalistas, a gente tem o preço-lucro do Ibov, que está abaixo da média histórica, né? Então, seria uma métrica bem boa para indicar o quão depreciado estão os ativos aqui brasileiros. Pensando em, acho que, pontos aqui, a gente negociar mais ou menos agora nos 116 mil, mais ou menos, a gente tem aquela máxima histórica ali, em torno de 131 mil, né? E eu acho que o mercado, como já mencionei, está vendo a situação eleitoral e política, econômica, enfim, no copo meio cheio, né? Então, vamos lá para o cenário positivo, né? Primeiro, as boas notícias aí. Então, vejo o mercado ali, acredito que pode sim atingir, tá? Em torno dos 150 mil pontos, a gente está falando de uma alta aí de em torno de 30% do Ibov, em reais, obviamente, né? Não estou considerando aqui o câmbio. Um rally grande de 30%, acredito que seria ao longo aí do primeiro semestre de 2023. A gente não vai subir 30% em um mês, né? Nem como. Então, acredito que, com pena aquela máxima histórica ali, em torno de 130 mil pontos, poderíamos sim atingir os 150 mil. Então, uma alta aí de 30%, mais ou menos. cenário pessimista, tá? Como falei, o mercado já enxerga o cenário com o copo meio cheio, né? Então, não seria tão negativo assim. A gente tem o ponto psicológico ali dos 100 mil pontos no Ibovespa, né? Mais ou menos, daria onde a gente está agora. Opa, peraí. Uma queda em torno de 13%. Então, acredito que vai um pouquinho mais ali. Então, acredito que uns 90 mil seria o meu cenário mais pessimista. Estamos falando de uma queda aí de 20% em reais, né? Considerando só o Ibovespa. Então, um downside de 20, um upside... O que tu acredita que faria... O que tu acredita que poderia fazer com que o nosso mercado corrigisse mais forte? Tem algo relacionado aos churros lá fora? Onde tu acredita que estão os pontos de maior risco que a gente possa enfrentar? Porque a minha sensação, pelo menos pessoal, a gente vem percebendo que mudou o tom do mercado após ter entrado um segundo turno e principalmente após o debate político agora do final de semana. Parece que o mercado está muito conectado com essa questão de quem vai ser o presidente do Brasil a partir de 2023. E parece que ele está pró-direita. Posso ter errado. Eu quero saber a tua opinião também. Agora, o que poderia fazer com que desse errado? Que as coisas começassem a esculhambar. Uma queda mais intensa lá fora? O que tu acredita que possa acontecer lá fora? Qual o nível que tu acredita que o USP possa vir buscar ou Dow Jones ou algo na Europa? Fica à vontade de compartilhar o máximo de informação que tu tenha. Beleza. Bom, a gente está em um cenário pancadaria de tudo que é lado. Então, começando aqui pelo cenário interno até pela composição do Congresso. Ambos os candidatos vão ter que migrar um pouquinho mais para o centro do que discursos muito extremistas. Então, isso é bom porque do âmbito de uma política fiscal menos expansionista. Então, controla a inflação. A gente tem a possibilidade de começar a cortar os juros antes. Estando no cenário interno, acredito que seria políticas fiscais muito heterodoxas ou algumas outras medidas extremistas, tanto de direita quanto de esquerda. Acho que seriam as principais faturas de risco aqui no Brasil, visto que as contas públicas estão bem endereçadas e a nossa política monetária bem rígida já está conseguindo controlar a inflação. A gente já consegue vislumbrar um pico inflacionário. Então, por incrível que pareça, do cenário mundial, o Brasil está em uma posição bem boa agora. Agora, vamos lá. Para o cenário internacional, temos vários fatores de risco, começando aqui pelos Estados Unidos. A principal pergunta é até onde vai esse aperto monetário. Então, a gente já tem mais um, praticamente, um aumento contratado de 75 pontos base para a reunião de novembro. Então, ontem até o membro do fonte, o Atifo, James Bullard, comentou devemos ir até 4,75, 5% os juros. Então, essa que é a principal fatura de risco por lá. Até onde que a inflação vai? S&P tem ali mais ou menos uns 3,400, 3,200 ali. Seria uma região, tanto por análise técnica ou lendo também outros analistas internacionais, é mais ou menos a região que o mercado espera ali para o S&P. E, naturalmente, o setor de tecnologia, a NASA, que deve sofrer um pouquinho mais e a velha economia, o velho investing, o Dow Jones deve segurar um pouquinho mais. Mas, ainda assim, vislumbra um cenário não positivo no curto prazo para os ativos de bolsa norte-americana. A Treasurer aqui rompendo os 4% também. Então, tudo vai resumir o combate à inflação. Na Europa, a situação bem mais delicada. Tivemos agora a inflação no Reino Unido 10,1%, maior em 40 anos. A gente viu quanto o mercado sofreu dado esse pacote fiscal por lá, um pacote fiscal, uma política fiscal expansionista. A gente está bem acostumado aqui no Brasil com esse tipo de coisa. Então, a gente viu lá o estrago que foi feito com apenas a proposta, nem foi colocada em prática. Então, no Reino Unido, na Europa inteira, a gente tem uma inflação batendo forte lá também, só que com uma economia um pouquinho mais enfraquecida do que nos Estados Unidos. Então, lá, tivemos agora também rumores do crédito suíço com crise de liquidez, crise de credibilidade. Então, acredito que o principal fator de risco poderia vir da Europa, seja do euro como um todo, do Reino Unido ali. Então, a gente teve um pequeno demonstração, a gente está sempre acostumado a ver Estados Unidos, China, mas a gente viu o peso que esse problema no Reino Unido agora do pacote fiscal, a Libra caiu 10%, depois voltou a subir 10%. A Libra, que é um par desenvolvido, um major do mercado de Forex, com volatilidade de par exótica, par de países emergentes. Rússia e Ucrânia, subindo o tom, alguns comentários até de bombas nucleares, ataques nucleares, então não dá para descartar também esse risco, seria uma catástrofe total, tanto em termos humanos quanto econômicos. E a China, que é a segunda maior economia do mundo, e a gente afeta diretamente o Brasil por causa das commodities. Então, tem essa crise imobiliária por lá, vamos ver se vão ter novos pacotes de estímulos, a China sempre salvando a economia com o governo com pacotes de estímulos, para o Brasil é bom, no setor de commodities, mas fica aí, a China é sempre essa caixa preta. Então, o Brasil está numa situação boa, economicamente falando, já estamos um estágio na frente do ciclo de diversos países, por exemplo, o Japão nem começou a subir os juros, o iene está na mínima de 32 anos, e aqui a gente já está falando em quando vai começar a cortar. Então, os grandes focos de risco são internacional e tem em todo lugar, Estados Unidos, Europa, Ásia, e ali a região da Rússia e da Ucrânia. O euro aí também brigando para voltar para a paridade, a libra caindo e acredito que o dólar vai continuar aí no médio, lá de longo prazo, se forte, com essa política aí do Fed, enquanto a gente não vê pelo menos um vislumbre, assim, de um pico inflacionário lá nos Estados Unidos. E juros aí movem o mundo, o pai de todos os mercados, as treasuries, então vejo aí um cenário um pouquinho negativo para a Bolsa americana, ativos de proteção comuns, como o ouro, também vem sofrendo, o ouro não paga yield, então o custo de carregamento dele é um pouquinho elevado. E novamente, por incrível que pareça, o Brasil seria um destino bom, então não precisamos ir muito longe para montar uma carteira que tende a performar melhor nos próximos, no curto e médio prazo aí. Estamos já no local e na hora certa aqui agora. Que beleza, hein, Pedro? Pedro, e o que você está enxergando de mais interessante agora nesse momento aqui no Brasil? Tem alguns ativos que estão mais descontados ou que você enxerga que está em tendência e tende a performar melhor? O que a gente está olhando? E principalmente para esses dois cenários, porque a gente está num momento bem polarizado quando a gente olha para a questão eleitoral. O que a gente tende a performar melhor dando Lula ou dando Jair Bolsonaro? Certo. Eu acho, por exemplo, estatais. Estatais a gente está num cenário binário, então até acho que foi terça-feira que saiu aquela notícia da pesquisa eleitoral, a Petrobras, Banco do Brasil deu uma porrada grande dando conta que a diferença de intenção de votos entre os dois candidatos diminuiu. Então seria bom para uma eventual privatização. Então foi um demonstrativo claro do cenário binário que a gente vive. Então estatais, por exemplo, se der Bolsonaro, acredito que seja bom essa pegada um pouco mais de privatização, se der o Lula, acredito que iriam performar mal. No curtíssimo prazo, acho que a questão eleitoral afetaria principalmente as estatais, o setor das educacionais também, daí inverteria, com o Lula entrando, o Fies poderia voltar mais forte, então seria bom para as educacionais. Entretanto, com o Bolsonaro continuando, o Fies não sei se voltaria tão forte, então as educacionais performariam pior. Então no cenário eleitoral, acredito que seriam esses dois setores. Pensando agora, deixando um pouquinho de lado as eleições, pensando mais no sistêmico aqui brasileiro, curva de juros, e tudo mais. Incorporadoras, como já mencionei ali, acho que estão bem desempregadas. E numa eventual ciclo de afrouxamento monetário, o financiamento imobiliário tende a cair, então tende a ter mais liquidez, performar melhor. Setor financeiro, bancos a bancos, eu gosto bastante de bancos, particularmente, podem performar, não é que vão performar para baixo, vão performar um pouquinho pior do que o Ibovespa. Incorporadoras, acho que shoppings ali também um pouquinho depreciados no momento, Iguatemi ali. Setor de incorporação, acho que direcional, bom. E setor de commodities, acredito ali que, já que estatais, Petrobras estão um pouquinho, que o presidente está rompendo a máxima histórica aqui, está um cenário muito binário, ali seria a 3R Petrol, acho que está fazendo dever de casa, um upside bem bom com baixo downside no momento. Bom para estar exposto a um setor de commodities também, sem ser através de uma estatal. Sensacional, sensacional. Bom, Daniel, eu estou mais do que satisfeito, minhas dúvidas foram todas sanadas, enfim, não sei se o pessoal tem alguma pergunta, nossos telespectadores têm alguma pergunta, mas eu estou mais do que satisfeito aqui com as explicações do Pedro. Não, está ótimo, o pessoal aqui está, na realidade, fez até pergunta parecida que a sua até, Guga, e o pessoal gostou bastante. Pedro, queria agradecer a sua participação aqui no Primarket, muito obrigado, e a gente se vê na próxima. Bom, pessoal, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer poder participar do programa, peço desculpas por não conseguir compartilhar a tela, aqui realmente o botãozinho não está aparecendo, ou o problema sou eu que não estou enxergando aqui. O pessoal da produção está economizando, não está mandando mais os botões. Não tem problema, na próxima a gente já compartilha, não tem problema. Com certeza, com certeza, faça uns testezinhos aqui, mas obrigado aí pessoal pela participação, prazer, e desejar um bom dia, bons trades a todos, que venham preparados, que vão ter de bastante tiroteio nos próximos dias, semanas no mercado. Verdade, vamos aguardar. Um abraço, Pedro, até mais. Valeu pessoal, obrigado, bom dia, até mais, tchau, tchau. Bom dia. Pedro Canto, analista da Semi Capital Markets, eu vou pedir pro pessoal que está aqui no chat, agora se quiser também mandar seus stickers pro Guga analisar, o Guga não vai embora ainda não, viu gente, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o Guga pra gente fazer essa análise e ter mais informações aí pra você ao vivo aqui no Primarket. Até já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, eu sou Giovana Oliveira e eu quero convidar a você que está assistindo a programação da BMC News para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Eu estou aqui com o Reinaldo Domingos, PHD em Educação Financeira e nós batemos um papo muito legal sobre educação financeira no Brasil, finanças e sobre planejamento. Então, espero você nesse episódio. Até lá! Estamos de volta com o Primarket, o Guga, o pessoal colocou aqui um monte de tickers. O Jefferson pediu Magazine Luiza, mas a gente já fez isso ontem. Então, o Jefferson, não leva a mal. Só para a gente, vamos tentar outros tickers aí. O Rodrigo Zini está pedindo aqui Coppel para você analisar, o Guga. Vamos lá, vamos analisar, tirar as dúvidas do pessoal e tomara que dê certo, né? As nossas análises mais importantes. Boa! Vamos lá, começando do Coppel, então. Vou puxar aqui Coppel, CPLE 6. O que nós conseguimos ver aqui em Coppel? Terminar aqui todos os estudos, tirei tudo para a gente poder analisar um pouco mais de distância o que o papel fez, como é que o papel vem performando e o que nós podemos esperar. A ver se o pessoal da produção consegue aumentar um pouco mais a janela, até para que o pessoal possa enxergar um pouquinho melhor todo o gráfico. Estou sentindo que está meio pequenininho aí. Se o pessoal da produção puder aumentar essa janela que está sendo compartilhada, ficaria melhor. Vamos ver se estão nos ouvindo. Porque é importante, senão depois a turma repetir, pô, Gugano, não tem como aumentar a letra e tal. Então, produção, obrigado. Vamos lá, o que nós estamos percebendo aqui em Coppel? Desde o período pandêmico, que a gente teve aquele crash de todas as bolsas, uma correção mais forte, mais intensa, a gente percebe que Coppel da mínima para a máxima chegou a ter uma valorização de 150%. Olha como é interessante quando a gente tem momentos de correções mais intensas do mercado, ao invés de a gente está apavorado, a gente tem que enxergar as janelas de oportunidade. Depois desse movimento, o que nós estamos tendo aqui? Duas etapas mais longas de correção. A primeira etapa começou aqui no dia 25 de maio, a segunda etapa de correção começou aqui no dia 18 de agosto. Então, tivemos aqui duas etapas de correção. Se nós olharmos todas as correções do mercado, elas acontecem em duas etapas. E depois dessas duas etapas de correção, o que nós tivemos? Olha que interessante. Tivemos aqui o dia 26 de setembro e o dia 27 de setembro duas quedas muito intensas de Coppel. A gente vinha já no período de correção, o mercado intensificou esse processo de queda. Geralmente, isso marca uma região de fundo muito forte. Tanto que o mercado corrigiu depois, ele recuperou essa queda na mesma velocidade. Ah, mas depois veio fazer aqui as mínimas novamente. Tenho certeza que se eu puxar qualquer indicador, colocar qualquer indicador aqui, vai apresentar aqui um ambiente de divergência de fundo. Olha só, se eu puxar aqui por exemplo um EFR, ele me apresenta aqui uma divergência de fundo, que mostra de fato que um mercado tem grandes chances de ter encontrado aqui um fundo, pelo menos de curto prazo aqui em Coppel. que aí uma vez que o mercado tem chance de ter encontrado aqui o fundo de curto prazo Coppel, a pergunta que se faz é, pô, e aí? Aonde o mercado tende a ir a partir de agora? Então, o que nós fazemos? A gente pega aqui e tenta entender como é que os players em Coppel estavam trabalhando com mais intensidade na queda. Então, que são os players que provavelmente vão ter que virar de mão, vão ter que virar a mão, vão ter que se estopar, ou que colocam ali, mostram ali para o mercado, onde provavelmente eles estão dispostos a vender acima de todo determinado nível de preço. as pessoas também começam a se tornar mais dispostas a comprar. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Quando nós olhamos para Coppel aqui com esse comportamento e eu faço uma projeção para onde poderíamos ver Coppel voltar a subir, ou chegar, voltando a subir aonde poderia chegar, eu consigo enxergar aqui, Daniel, na minha projeção aqui, o patamar de preço de 7,35. Então, bom, seria um movimento menor de Coppel que eu consigo enxergar agora neste momento, 7,35. Depois, podendo chegar a 8,10. A 8,10. Então, se nós formos olhar, esse movimento aqui, bom, o primeiro nível é um upside de 10%, e o segundo nível é um upside de 21%. Então, a gente tem que entre 10% e 20%, arredondando, o potencial movimento de alta. Marcando aqui, estudando, olhando o que o mercado está mostrando aqui, tem de 10% a 20% de potencial valorização de Coppel do preço de fechamento do dia de ontem, da quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Legal. O Maicon está falando aqui, olha, Daniel, pede para o Guga olhar soja 3, Boa Safra Sementes S.A. Bela pedida, hein? Bela pedida, faz tempo que eu não vejo Boa Safra, vamos ver como é que fica o comportamento aqui de Boa Safra. Deixa eu apagar tudo, para a gente poder interpretar, é importante conseguir olhar no detalhe tudo o que está acontecendo. Então, de novo, mesmo exercício, gente, tem que olhar o que aconteceu com os movimentos de queda para enxergar se o ciclo de baixa terminou e aí a gente conseguir medir dentro da amplitude do movimento do ciclo de baixa qual é as projeções para alta. Querendo ou não, nós tivemos aqui as etapas de correções desde o IPO, a gente passou aqui por um grande período de correção, só que se nós vamos pegar aqui o movimento do dia 14 de julho, certo? Até a máxima que ela fez, 14 de julho até a máxima que ela fez, ela teve aqui uma alta de 36%, 35, 36%, entre 45 e 50 pregões. Pregões, não são dias corridos, pregões. Certo? Então, a gente teve aqui já uma valorização de curto prazo bem significativa. o que aconteceu depois? Tivemos aqui a primeira etapa de correção. Acredito que a gente está na segunda etapa de correção. Quanto mais lenta, mais trancada ela for, dentro deste contexto, dentro deste contexto que não está... A ideia é o quê? Que não tenhamos uma continuidade da tendência de baixa. Então, o mercado começa a fazer topos e fundos ascendentes, mostrando que tem pessoas mais dispostas a comprarem o ativo, o que começa a mostrar que existe a grande possibilidade de estarmos numa tendência de alta. Então, para que isso aconteça, nós não podemos fazer um fundo mais baixo do que esse fundo do dia 14 de julho. Então, o que eu vou fazer? Depois dessas altas aqui, eu quero projetar qual seria o pior cenário de boa safra. E aí me mostra nessa projeção essa região aqui de R$11. Então, essa região de R$11 acaba se tornando aqui a minha grande região divisora de águas nesse momento, para que o mercado não volte a estar com uma tendência de baixa. Então, seria uma correção pontual, legal, bacana, para que a gente possa imaginar que boa safra vai continuar uma tendência de alta, que eu vou medir agora qual seria a expectativa para essa tendência de alta. Uma expectativa de curto prazo, ou seja, sem o mercado sofrer essa correção, seria para que boa safra volte ali para R$15,80. Então, vamos imaginar que a nossa bolsa continue subindo, boa safra continue imperformado, sem sofrer uma correção, para onde eu imagino que teria fôlego para andar a boa safra? Aqui, R$15,80. Havendo uma correção mais forte, mais intensa, aí eu acredito que boa safra poderia ir buscar quem sabe R$16,00, quem sabe R$19,00, R$65,00. Mas uma sequência nessa alta que está tendo aqui agora, eu falaria que, poxa, os R$14,80, Daniel, é a região ali que estaria ok, estaria legal, imaginando que a gente continua essa tendência de alta e começou ali no dia 14 de julho. Show! Agora, o Bruno está pedindo para você analisar Marfrig. Marfrig. Bora lá. o que consigo enxergar em Marfrig, tá? Bom, Marfrig, está bem, sofremos aqui, estávamos naquele rali de alta, comodice, período de pandemia, todo o movimento que nós já entendemos, fez com que Marfrig performasse e performasse muito bem, e aí entramos aqui num período de correção mais intenso. Se nós olharmos, esse último movimento que nós tivemos aqui de correção, ele foi mais agudo, mais acentuado do que os outros movimentos que nós estávamos mostrando anteriormente de correção e o Marfrig está tentando deixar o fundo para trás. Nós estamos tentando fazer uma mudança, o Marfrig está tentando mudar a tendência. Essa tentativa de mudar a tendência, ela tem um potencial de upside, ao meu ver, até R$13,70, que olhando para a cotação atual, que está aqui na região de R$11,15, acho que a gente está bem aqui precisando superar R$11,40, aqui, ela entrega aqui um potencial de upside de 22%. Então, acho que a gente tem aqui um potencial de continuar esse movimento de alta, de 22%, acho que é um movimento pontual, não olha uma mudança de tendência, ela está tentando inverter, está tentando encontrar um fundo. É uma operação com um pouco mais de risco, mas também que entrega mais retorno. Então, é importante ser bem estratégico, ter seu stop bem definido, porque que não, ainda está em tendência de baixa, ainda está fazendo topos e fundos descendentes, está tentando fazer um movimento para inverter essa tendência. Boa, Guga, legal quando tem sempre uns pedidos diferentes aqui para fazer a análise. Guga, valeu, obrigado, por hoje é só, mas a gente se vê amanhã. Legal, legal, valeu pessoal, obrigado, espero que tenhamos conseguido aqui ajudar vocês a tomarem melhores decisões no dia de hoje. Grande abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau, Guga. Grande Guga Almeida, CEO da Trading Sites ao vivo aqui no Pre-Market e do Guga, agora eu pulo agora para Fernanda Manzano, ela que é economista e professora do IBMEC, já está aqui ao vivo. Oi Fernanda, seja bem-vinda, bom dia para você. Olá Daniel, bom dia. Bom dia. Fernanda, queria começar falando com você sobre aqueles dados do G20, que o Brasil mantém aí a 14ª posição nesse ranking que mede as maiores inflações entre esses países. A Turquia está em primeiro lugar com 83,5% no acumulado de 12 meses, seguido pela Argentina com 83% e a Rússia com 13,7%. Essa posição do Brasil mostra que o país conseguiu reduzir a inflação? Perfeito, Daniel. Bom, a gente comparando, você coloca esses três países, a gente tem também ali seguindo países europeus, tem situações, enfim, como os europeus ali da questão do gás. O Brasil, eu acredito que ele consegue reduzir, por quê? a gente passa agora por três meses de deflação e isso, a gente acaba observando uma menor inércia dessa inflação. Então, olhando para frente, possivelmente, a gente continua nesse processo de desinflação. O que é? A nossa taxa de inflação vai continuar diminuindo, pelo menos ao longo do próximo trimestre, assim que a gente pode colocar. Então, eu acredito que esse atual cenário, ele corrobora com uma menor inércia e sim, a gente pode dizer que no curto prazo o Brasil tem conseguido controlar a inflação. Legal. Agora, você acredita que o Brasil pode avançar nesse ranking devido à Europa que está sofrendo com essa alta de preços de energia, gás natural, carvão e ainda em relação também à guerra na Ucrânia? O Brasil, ele pode se beneficiar com tudo isso? Bom, eu acredito que o Brasil pode avançar no seu processo de desinflação e ter uma taxa menor de inflação em comparação a esses países, por um fato que a gente ainda não consegue enxergar uma resolução para o conflito que está acontecendo agora, esse conflito geopolítico. Então, como a gente aqui vai continuar no nosso processo de desinflação, eu acredito que a gente ainda deve continuar nessas posições melhores quando a gente está falando de inflação em comparação a esses países. Hoje, a expectativa, falando dos países europeus, colocando os Estados Unidos também, de certa forma, os países avançados, ainda não se vê uma melhora, falando de inflação nesses países. Então, eu acredito que o Brasil deve continuar e até melhorando as suas posições de inflação em relação aos outros países. Agora, eu queria que você comentasse, Fernanda, sobre essa guerra que se arrasta entre o país do Putin e a Ucrânia. A inflação tem contribuído para o desequilíbrio e também pela desaceleração da economia mundial. E nos Estados Unidos, o pessimismo ainda está batendo a porta com o crescimento modesto da indústria, um consumo fraco, e ainda tem a questão da recessão. Qual é a sua visão do que pode acontecer? Bom, falando de Europa, eu acredito que a situação ali realmente é pior quando a gente compara os Estados Unidos, falando dos países ali e relacionando a economia desses países. Então, hoje mesmo saiu a inflação ao produtor da Alemanha, a gente vê no acumulado de 12 meses passando de 46%. Então, não há indústria que sustente uma inflação nesse patamar. Então, eu acredito que, falando em recessão, países europeus podem sim já estar entrando nessa situação agora, nesse último trimestre. Já pegando Estados Unidos, a gente ainda tem um cenário, falando de mercado de trabalho, ainda um cenário positivo. Hoje, taxa de desemprego nos Estados Unidos a 3,5%. É o mesmo patamar pré-pandemia, ou seja, antes de fevereiro de 2020, e isso acaba sustentando ainda aquela demanda por serviços e é isso que a gente tem observado nos Estados Unidos. Então, eu acredito que, falando em desaceleração econômica, hoje países europeus estão numa situação pior em comparação aos Estados Unidos. Entretanto, o que a gente tem que levar em conta é o seguinte, que taxas de juros dessas economias avançadas continuarão subindo. E isso, sim, vai impactar, já está impactando esses países. Mas eu penso que os países europeus, quando a gente combina a situação geopolítica, eles estão numa situação pior, quando a gente compara a Estados Unidos. Agora, uma coisa é certa, Fernanda, a gente vai ter recessão nos Estados Unidos, pelo menos é o que aponta aí os analistas, até os bancos já dizem isso. Agora, como é que a recessão nos Estados Unidos pode afetar o mundo? Bom, a gente coloca a maior economia do mundo. Então, as relações internacionais, importações e importações junto a outros países, tendem a diminuir. Consequentemente, isso acaba afetando a economia e a atividade econômica desses países, o próprio Brasil também. Então, isso afeta, sim, de forma negativa quando a gente está olhando o cenário externo. O que a gente pode observar aqui, os impactos para que sejam menores aqui no Brasil, é como a gente vai estar observando a economia interna, a economia doméstica, a força da economia para conseguir minimizar esses impactos. Por quê? De certa forma, todas as empresas aqui no Brasil que têm a sua produção voltada ao mercado externo, voltada às exportações, possivelmente deve sofrer com isso. Possivelmente a receita dessas empresas tende a diminuir com um mundo desacelerando, principalmente em grandes economias como Estados Unidos e China também. Então, o que a gente pode colocar aqui, se Brasil pode entrar numa recessão ou não, vai ser justamente a força da economia interna que pode minimizar esses impactos negativos de uma desaceleração econômica dos grandes países. Fernanda, você estava falando aqui, eu acabei de receber uma informação aqui que a primeira ministra britânica, a Liz Truss, que está aí sobre pressão até para renunciar, está sendo aí pressionada a todo momento, ela acabou de anunciar que vai fazer um pronunciamento daqui a pouquinho, acabou de chegar essa informação que ela vai fazer um pronunciamento, um pronunciamento que não estava marcado para acontecer e ela deve ocorrer daqui a pouco. até essa questão da pressão em cima da primeira ministra, isso mostra que houve também algumas decisões erradas ali no Reino Unido, isso em um pouco mais do que, de um mês, não chegou nem a dois meses ainda, né? Perfeito, a gente viu até o mercado na semana passada reagindo de forma negativa, negativa, né? Então, as questões aí hoje relacionadas, questões financeiras relacionadas aí ao Reino Unido, acaba sim fazendo preço, né? E hoje a situação lá também, enfim, como a maioria dos países europeus, inflação acima de 9%, juros subindo, né? E a gente tem percebido que a dinâmica econômica não tem, enfim, resistido muito aí a essa situação, né? Principalmente combinada é a questão geopolítica. Então, trazendo um pouco para o mercado, né? Isso traz volatilidade, né? Isso aumenta aí o risco, né? Diminui, na verdade, o que a gente fala diminui o apetite ao risco, né? Então, isso pode, inclusive, afetar, aí falando de bolsa, né? Tem uma pergunta, não quero te colocar na fogueira, mas você acredita que uma renúncia da primeira-ministra beneficiaria o mercado ou colocaria ainda mais problemas ali? Eu acredito que pode trazer mais volatilidade e aí isso é risco e problemas, né? Então, a gente está falando de uma grande economia, hoje é a segunda maior bolsa do mundo, a primeira bolsa dos Estados Unidos, essa é a segunda maior. Então, assim, eu acredito que pode, sim, trazer aí um certo estresse para o mercado, que seja de curto prazo, tá? Mas pode, sim, trazer consequências na aumento de volatilidade, principalmente. Fernanda, queria fazer uma última pergunta, então. Como é que o mercado financeiro, ele deve se comportar agora após as eleições aqui no Brasil? Você acredita que deve mudar alguma coisa, tanto se for com Bolsonaro ou com Lula? Bom, a gente tem percebido, o mercado financeiro parece que conhece, né, as propostas dos dois candidatos, né? Um candidato, enfim, os dois aí já, enfim, presidiram o Brasil e eu até esperava, né, uma bolsa aí mais volátil falando de eleições. E não é bem isso que a gente tem observado. Então, eu acredito que o mercado deve continuar e deve reagir de forma positiva como tem reagido, tem feito mais preço questões econômicas internacionais do que o cenário doméstico, é isso que a gente tem observado. O que eu penso que pode ser diferente falando de bolsa, tá? É algumas empresas se beneficiando mais em determinado candidato, tá? em comparação a outro. Então, eu penso que é mais uma questão de empresas ali, uma questão setorial dessas empresas do que a bolsa como um todo, tá? Mas eu acredito que o cenário deve continuar aí positivo aí até o final do ano. Perfeito, então. Fernanda, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Primarket. Muito obrigado e volte mais vezes. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Fernanda Manzano, ela que é economista e professora também do IBMEC, participando ao vivo aqui do BMC Primarket. Antes de encerrar aqui o nosso programa, queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso chat, quem está assistindo, no caso, pelo YouTube e também pelo Profit da Nelógica, mas aqui no YouTube agradecer o pessoal que está aqui, o Boi11, a AID, também está aqui por fazendo trazendo aqui suas opiniões. Quem mais que nós temos aqui? Olha o Eduardo Puligue, forte abraço aí, já chamando aí que vai estar às 14 horas aí no BMC Market. Estou te aguardando aí. Vem participar. O Kleber dos Santos também está por aqui, o Regis Andrade, Kennedy Andrade também por aqui, Vitor Dalmasso, hashtag Gani Livre. É, a gente fica aguardando se o Gani vai ser liberado ou não da prisão, mas o Cabral está indo visitar todo dia. O Alan Moraes também está por aqui, o Daniel aqui também, meu xará, Johnny B por aqui também, Rodrigo Zini, Peter Santana, bom dia para você também, o Bruno Cunha também, Renan, quem mais? Olha só o Batman do Coringa aqui, olha só, ele é os dois, valeu, o Léo Delara sempre aí que deve ser parente do Alê, vai saber, a Dilson Lima também por aqui, valeu gente, muito obrigado pela participação, a gente volta aí mais tarde, às duas da tarde tem BMC Market, eu e o Alexandre Cabral aí comentando, fazendo aí o nosso debate de todos os dias e você fica agora com o BMC News, vem aí a Paula Moraes, a Isabela Takaki, a Débora Oliveira, trazendo as principais informações do mercado e do mundo nesta manhã. Um abraço para vocês e até mais tarde.